Be Recurex O que vocês têm que fazer apenas é bater o meu ar Não é possível ser idóneo Mas é incrível que os próximos ótimos pródigos Estão a nível deste pódio Fizemos intercâmbio cultural para isto Mas bem convicto que estou vivo neste sonho Põe os punhos no ar que eu respiro Idóneo tio, Alberto Chipante no tiro Fizemos já justo de contas, se é madum Viemos mais justos sem notas, mas lembras tu Mas tu não és o culpado para esses mbavas Bem-vindo a casa, cuidado roubarem das calças Aqui rouba-se tudo, menos nada, me iudo, não escapas Rouba-se grupo, até nos Whatsapps Rouba-se sales e pele, pergunta Yara Rouba-se o flow, pergunta o tuas caras Mas temos nesta vida como suporte Se não acreditas nesta saída, mais dias que ter sorte Tudo o que a Marta quer, agora é só ver Põe os no ar O que vocês têm que fazer, apenas é manter Põe os no ar Tudo o que a Marta quer, agora é só ver Põe os no ar O que vocês têm que fazer, apenas é manter Põe os no ar Deste intercâmbio lirical Os meus pilares são underground, runnin' now Estou conectado com os meus manos now E versos sontinhosos como o P.E.R.Games Dupa como o Sybis Os meus ideais são idóneos e amazing Como o P.E.L.I.R.E.Y. para foder-vos canhos Neste intercâmbio humanos Maputo, Kelimani, Beira e Shemoyo Town Estou viciado em poesia de combate negros Pugilista verbal Rico cérebro para a vossa claque negro Rapas como tu, faço a bar de negro Chame-me de Inspector Muhammad Ali Tudo o que a Marta quer, agora é só ver Põe os no ar O que vocês têm que fazer, apenas é manter Põe os no ar Põe os no ar Tudo o que a Marta quer, agora é só ver Põe os no ar O que vocês têm que fazer, apenas é manter Põe os no ar Há muito tempo ando nisto A prova disso, este intercâmbio raro Que acontece neste micro Sinto Algo esquisito após Deixar líricas com os meus niggas Até parece um mito Minto Se eu disse que esperava por isso Alma de avô, real estou A série não postiço Lado de felicidade, nega Por fazer parte desta irmandade, nega Edo, desu Estupa S Pierre Do És tu Adropa S Sim, sim Fui intimado nesta lírica Antes Mesmo com o chipar represento nesta vida Com cabrito nas coxas Passei o Rio Sávio Não para andar de porta em porta Perdendo uma lamba Dio o Double Dizzy Mesmo com esta crise Oferecemos o festival Punhos no ar, Rizzi Tudo o que a malta quer agora é só ver Punhos no ar O que vocês têm que fazer apenas é manter Punhos no ar Tudo o que a malta quer agora é só ver Punhos no ar O que vocês têm que fazer apenas é manter Punhos no ar Estupa S Replaceable Aqui nem uma S tem mais legs que eu Let me show Que o meu S solta gás e esquece intercambio Não está preparado de vezes que eu sou mais flexible Bom, aqui um gás manda não há maneira Sou a prova de que a manga não cai longe da mangueira Sempre estive around e papando around A representar a minha town que lhe maniqueiras Ou não é meu dever cantar de galo Que fica já saber que não cois sem fé de sangalo Meu flow da cabeçada e sai galo Como o frio da madrugada sais caro Cada panela tem sua tampa Como em cada idoneo Pariela tem um cadabra Que improvisa dentro de si Versos que sim Vejo MCs a soltarem a sua raiva Tudo o que a malta quer agora é só ver Punhos no ar O que vocês têm que fazer apenas é manter Punhos no ar Tudo o que a malta quer agora é só ver Punhos no ar O que vocês têm que fazer apenas é manter Punhos no ar Tchau 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 Tchau